Há exatos 16 dias atrás, o Notion começou uma contagem regressiva. Ele disse que haveria novidades e que no dia 17 de janeiro, no momento de 2024, que é exatamente o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra você, e espero que seja exatamente o mesmo dia que ele esteja no ar, mas pode ser que você via a gente do futuro, né? Tá vindo aí numa outra data. Saiba que nesse momento, dia 17 de janeiro, e estávamos todos com uma grande expectativa de saber o que é afinal de contas que essa contagem regressiva queria dizer. Bom, finalmente conseguimos descobrir o que é, e hoje eu quero mostrar pra vocês essa inovação, esse lançamento, o Notion Calendar. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Sebastião Maltasar, e por aqui eu falo sobre empreendedorismo freelancer, mas também falo muito sobre produtividade, principalmente sobre essa ferramenta tão queridinha por mim, por tantas pessoas, que é o Notion. Se você está chegando agora, não esquece de curtir esse vídeo, e por favor, inscreva-se. A gente tem um número gigantesco de pessoas que assistem, até voltam no canal pra assistir, mas não são inscritos, por favor, a gente nunca pediu nada. Mentira, eu peço isso todas as vezes, né? Eu sei que eu preciso aumentar a minha frequência aqui, mas a vida acontece, por conta disso a gente não tem conseguido. Eu falo a gente porque existe uma equipe, óbvio, né? Mas não temos conseguido cumprir com todas as nossas demandas dentro do nosso calendário de conteúdo. Bom, via de regra, a gente conseguiu, e eu consegui vir hoje, e você está vendo que a gente está num cenário diferente dos últimos vídeos, mas daqui a pouco vai mudar de novo, porque nesse momento eu estou no meu quarto, já que aqui a gente tem ar-condicionado, e no meu escritório, por enquanto, na casa nova, não temos o ar-condicionado. Então, deixa aquele like, curte, se inscreve pra gente aumentar mais pessoas, pra que eu possa conseguir, de repente, umas moedinhas novas aí, conseguir algumas vendinhas novas, pra conseguir comprar esse ar-condicionado. Ajuda um creator, por gentileza, campanha hashtag ajuda um creator. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Há muito tempo atrás, o Notion lançou o Block by Block, que foi um evento fantástico, que eles fizeram todos os lançamentos recentes do Notion. Se eu não estiver errado, talvez na versão 2.0 dele. Ele já faz uns dois anos, isso, mais ou menos, né? Nessa época, eu já era fanático pela ferramenta, talvez eu até já fosse consultor, porque vai fazer três anos agora, em abril, que eu sou consultor certificado, né? Um dos ônibus dois no Brasil que existem até o momento. E durante ali, aquele momento, eles falaram sobre a possibilidade de lançar alguma coisa que se conectasse com o Google Calendar. Isso não aconteceu, mas calma, calma, relaxa. Você vai entender que é até, na verdade, melhor. O que acontece é que eles tinham prometido uma possibilidade de fazer ali uma integração, sincronização de dados entre o que acontece no Google Calendar, ou no Google Agenda, né? Como a gente pode chamar aqui em português, e no Notion, propriamente dito. Prometeram, falaram uma série de coisas que iriam acontecer. A maioria das coisas que estão no Block by Block foram cumpridas, talvez todas, exceto por essa que, até o momento, não tinha sido acontecido. Em maio do ano passado, 2022, eu estou fazendo aqui uma linha do tempo, porque você também pode ser uma pessoa que está chegando agora no canal, eles falaram e falaram de novo sobre um tal de calendário, ou que viria alguma coisa relativa a calendário, no nosso evento aqui no Brasil, no evento que teve do Notion no Brasil. E se você não sabia que existem eventos do Notion no Brasil, prazer, meu nome é Sebastião, eu sou embaixador Notion, além de consultor Notion certificado. Então, você está também chegando agora, ou você já me acompanha o tempo e não sabe, a gente tem uma comunidade com eventos presenciais. Ano passado, a gente fez a celebração, porque o Notion chegou em português. Tem um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar ele marcado aí, pra você falar e entender um pouco mais sobre esse lançamento do Notion em português. Bom, nesse evento em específico, a gente teve também uma pequena ali, um pequeno, talvez vai acontecer e tal. Acontece que nessa ocasião, o Notion já tinha comprado, já tinha adquirido uma outra startup chamada Chrome, Chrome Calendar, que é exatamente um calendário e que se integra ao Google Agenda. Esse Chrome Calendar, eu até testei na época, até um pouquinho antes deles fazerem a aquisição, porque ele é muito bonito, ele tem uma estética muito interessante, e por ele se conectar ao Google Calendar, isso ficaria, faria muito sentido pra mim, já que eu posso centralizar alguns calendários dele. Na época em que eu fiz esse primeiro teste, eu não me adaptei tanto a ele, porque algumas coisas não davam pra ser feitas. Ao longo do tempo, quando ele foi adquirido finalmente pelo Notion, e fizeram as suas primeiras adaptações, em especial, uma primeira coisa, que era você conseguir conectar uma agenda, um agendamento, uma data específica, com algumas páginas dentro do seu Notion, eu voltei a utilizar ele por mais frequência, já que agora era uma vez produto do Notion, e é claro que os burburinhos, principalmente dentro das comunidades, era de que provavelmente a gente não teria aquela sincronização que existia com o Google, ou a possibilidade que existia com o Google Agenda, porque eles adquiriram uma startup de agenda. Então faria muito mais sentido, visto que o Chrome Calendar já se conecta com o Google Agenda, que eles trouxessem isso para esse Chrome. E é basicamente isso que aconteceu. A partir de hoje, eles estão lançando o Notion Calendar. E o Notion Calendar é um Chrome super poderoso. Ele fez aí um remake, vamos dizer assim, um rebranding, e eles trouxeram uma série de novos recursos, que agora sim, se conectam com a sua agenda no Google, e eventualmente se conecta com a sua agenda do Notion. Então se você tem ali no Notion, qualquer visualização do tipo calendário, você consegue fazer uma sincronização com o Notion Calendar, de maneira que você pode centralizar as suas demandas, as suas reuniões, os seus projetos, entre outras possibilidades, incluindo aí possivelmente, em inglês, incluindo aí também a possibilidade de você colocar calendários de pagamento se você utiliza sistemas financeiros dentro do Notion. Enfim, é um mar de possibilidades, porque você pode criar um calendário para cada tipo de visualização, ou transformar tudo que você tem aí nas suas bases de dados, numa única database, e começar a utilizar tudo com datas e afins, desde que isso faça sentido para você. Se você cria conteúdo, por exemplo, e você tinha ali uma necessidade de colocar as suas demandas de conteúdos dentro do calendário, também você vai conseguir fazer isso. Ou seja, você literalmente pode centralizar todas as suas views, todas as suas visualizações de calendário dentro de um único lugar, e sincronizar algumas dessas informações com o Google Calendar. Como todo bom lançamento, há prós e há contras, e eu vou falar muito mais dos prós do que dos contras. Então, eu quero já começar pelos contras, para que a gente não se banane muito ali no começo, porque aí a gente foca em usar a plataforma em si e ir para a tela do meu computador e afins. Mas o principal contra que ele tem, e talvez seja o único contra que eu realmente vou trazer aqui para vocês, como algo que eu senti falta, é que apesar de você logar diretamente com a sua Google Agenda, ou seja, com a sua conta Google, infelizmente, embora ele sincronize os dados da sua Google Agenda, ainda, no momento de lançamento, pode ser que seja diferente daqui a algumas horas, pode ser que seja diferente daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, se você sincronizar um Notion Calendar, com uma database que tem lá uma base de dados, que tem lá uma visualização de calendário, com ele você consegue visualizar bonitinho, você vai ver na tela do meu computador o que eu estou dizendo, mas ele não leva, ele não sincroniza essas informações para o Google Agenda. Opiniões minhas e muito sinceras aqui contigo. Na minha visão, se você parar de utilizar o Google Agenda como bloco de tempos, ou se antes você tinha essa intenção, talvez você não precise realmente sincronizar suas tarefas, seus conteúdos, suas finanças com o Google Agenda, porque como eu disse, o Chrome, que agora é Notion Calendar, ele é um calendário mesmo, ele não é um calendário dentro do Notion, ele é um aplicativo à parte, além do Notion, que funciona como calendário, e você consegue substituir quase que facilmente a Google Agenda por ele, particularmente é o que eu estou fazendo, e é o que eu vou fazer junto com a minha equipe, então eu já convidei os membros, provavelmente farei novos vídeos, conforme vai tendo novas atualizações, e outras possibilidades, e principalmente com base nas dúvidas de vocês, mas de modo geral você consegue substituir o Google Agenda pelo Notion Calendar, e ainda assim manter a sincronia de convites, invites, Google Meet, por exemplo, dentro do Google Agenda. O segundo contra, por enquanto, também estou encontrando agora, é que você só consegue fazer login com uma conta Google, mas eu acredito que isso deve mudar, talvez até no lançamento, porque o que eu estou te mostrando agora é visão de embaixador, então eu tenho aqui uma prévia do que vai vir ao ar, e certamente existe uma diferença entre o que eu estou te mostrando agora, e alguma coisa que eles vão lançar. Tanto em recursos como no visual, pode ter uma pequena nuance, não deve ser uma coisa muito diferente não, mas pode ser que agora eles liberem a possibilidade de você fazer login com alguma outra agenda, como por exemplo o Zorro, existe ali pessoas que usam o Zorro, existem pessoas que usam o Teams, que usam agendas ali que não estão conectadas com o Google, e existem pessoas que não usam uma conta Google, nesses casos, essas pessoas por enquanto não vão conseguir utilizar o Notion Calendar. Eu acho estranho não utilizar o Google Calendar, o Google Agenda, mas acontece, existem pessoas que usam outras ferramentas, então possivelmente talvez você tenha que começar a usar o Google Agenda se você quiser utilizar o Notion Calendar, mas de novo, vale olhar os links na descrição antes de você simplesmente desistir de utilizar, porque naturalmente a gente precisa saber se houve uma mudança ou não. Claro, deixa aí nas descrições ou nos comentários se tiver tido algum tipo de atualização com relação a isso. Acho que esses são os únicos contras, então a gente pode partir para o meu computador sem mais delongas e entender como a gente cria uma conta, o que ele faz, quais são os atalhos, coisas do gênero, aquilo que a gente precisa entender para utilizar a ferramenta do melhor tela. Muito bem, a gente está aqui na tela do meu computador e você vai entrar em calendar.nosefell.so, vou deixar o link aí na descrição e qualquer outro link que tiver também sobre o suporte de ajuda, vou deixar aí. Bom, para fazer login, como eu já tinha dito, você tem que fazer o login pelo Google Calendar, ou aliás, pela sua conta Google, para ser mais exato. Eu vou fazer em uma conta aqui que eu ainda não tenho um calendário só para você ver. Então ele abre esse pop-up, ele pergunta se você quer realmente fazer login no Notion Calendar, a gente vai dar aqui continuar e aí ele vai perguntar quais são os acessos que você precisa dar. Como a gente quer uma sincronização completa, você vai colocar selecionar tudo, senão não vai fazer sentido, tá? Mas se você é mais chatinho e prefere ler com mais detalhes, assim, etc, dá uma lida aí com calma e fique tranquilo, tá? Ele até fala aqui sobre confiabilidade e tal, mas, sinceramente, né, se você está no TikTok, no Instagram, em algum lugar, você ainda está muito preocupado com isso, eu nem vou falar nada. Bom, vamos lá. Então ele vai fazer o login aqui e você já vai ver que ele vai vir direto para uma tela de calendário, né, então, e vai te dar um onboardzinho de primeiros passos. Então ele explica aqui, ó, um calendário moderno lindamente projetado, ele realmente é muito bonito, conectado seu espaço de trabalho do Notion e todos os seus compromissos em um só lugar. Então você pode ter vários calendários, tem muita gente que tem dois, três, quatro calendários ou contas diferentes no Google, né, para cá, ah, eu tenho um calendário pessoal, um calendário profissional e às vezes os eventos, é outra problemática que a gente tem nos calendários, às vezes os eventos de um impactam no do outro, né, então eu coloco uma reunião no dia que eu tenho, por exemplo, um compromisso para sair e eu tenho um médico, alguma coisa do gênero. E aí se você centraliza tudo, isso não vai acontecer, né, você vai ter menos problemas, agora você consegue centralizar tudo. Vou clicar aqui em primeiros passos, ele já vai vir aqui, ó, para esse canto direito, né, e aí ele fala para você fazer o download do aplicativo para desktop, eu super recomendo, é só você clicar aqui em baixar, ele vai abrir aqui, nesse momento vai dar como page no found, mas no seu vai funcionar certinho, porque acontece que ainda não está 100% disponível, o que eu estou mostrando para vocês, como eu disse, é vista de embaixador. Então eu coloquei aqui, né, aplicativo para desktop, notificações de evento, ele já está aqui ativo, porque eu já ativei, né, eu já deixei ele ativo, e contas do calendário. Então a gente vai fazer a primeira conexão. Primeiro a gente vai conectar com a conta do Google, mas ele já está conectado, né, então perceba que ele já aparece aqui para mim, que esse calendário aqui, ele já existe, né, mas eu posso conectar outro calendário, então se eu quiser colocar aqui outros calendários, eu consigo colocar tranquilamente, se eu colocar continuar para autorização, eu consigo colocar outras contas, e aí é exatamente isso que eu tinha mencionado, né, ah, eu tenho um calendário no outro arroba, pô, eu consigo colocar aqui tranquilamente, eu não vou fazer aqui, porque depois eu vou mostrar o meu calendário em si no aplicativo do desktop, agora eu estou mostrando só as configurações. Aqui em cima a gente tem as configurações gerais, você consegue fazer aí algumas personalizações, aqui você tem notificações, então você consegue definir que notificações você quer, e também fazer algumas pesquisas, aliás, uma coisa que eu adorei, isso é uma quantidade de atalhos que ele é capaz de nos dar, principalmente no aplicativo desktop, que daqui a pouco você vai ver, as integrações de calendário, como eu mencionei, que tipos de conferência você vai fazer, se você prefere conectar uma conta no Zoom, ou se você vai utilizar o Google Meet, eu vou trabalhar com o Google Meet, mas você também tem aqui as opções de link personalizado, então se você usa outra coisa além do Meet e do Zoom, você também consegue conectar aqui. E por último, a opção de você conectar com o seu espaço de trabalho Notion. Vou clicar em conectar, ele vai abrir de novo um pop-up, e aí é importante que você esteja logado, obviamente, numa conta Google, numa conta Notion, né? Então você precisa estar aí, escolher qual é o espaço de trabalho em que você vai conectar, eu vou colocar aqui o Sebastian Experimental, para a gente ter uma noção, ele mudou aqui a logo, ou posso colocar aqui, está vendo? Aliás, você está vendo a logo antiga do Chrome, eu tinha mencionado ela, provavelmente isso deve estar com o Notion Calendar para você. E aí eu vou colocar aqui Baltazar, ou vou colocar essa outra, vou deixar Baltazar que eu já tenho acesso, e vou clicar em Permitir Acesso. Então ele vai autorizar, ele vai fazer essa autorização, e ele vai conectar aqui a nossa conta. A partir do momento que ele conecta aqui essa conta, eu posso simplesmente pedir para ele me mostrar alguns calendários. Por exemplo, ele já identificou que eu tenho aqui um calendário de tarefas, então se eu clicar para mostrar o calendário de tarefas, ele já vai mostrar todas as minhas tarefas a fazer no dia. E isso é uma das coisas mais sensacionais e provavelmente uma das coisas mais pedidas pela comunidade Notion. Isso acontece porque, veja, eu vou ter que trocar a cor dele aqui, vou colocar uma outra cor com o botão direito, então vou colocar amarelo, por exemplo. Acho vermelho muito forte. Então eu estou gravando aqui, inclusive estou atrasado, como você pode ver. Vou colocar aqui, que a edição eu vou fazer mais tarde, por volta das 15h45. E quando eu faço isso, repare que aqui do lado direito eu tenho a opção de abrir no Notion. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, mas eu já estou conectado no Notion. Isso daqui é uma página do Notion, uma página das tarefas. Tem aqui alguns calendários que você viu que ele já puxou para cá e eu posso adicionar novos calendários a partir do Notion, inclusive. Também vou mostrar isso um pouco mais à frente. É até mais prático, inclusive. depois que você fez essa primeira conexão, qualquer calendário que você tiver, qualquer visualização de calendário que você tiver no Notion, você consegue puxar para cá com um simples clique. E aí tem algumas regrinhas de filtragens lá. Aqui eu estou vendo apenas as minhas tarefas. Eu não estou vendo as tarefas da equipe, por exemplo. E como eu gosto de trabalhar com bloco de tempos, o que eu vou fazer a cada minuto ou a cada tantos minutos do dia, eu consigo colocar isso daqui em qualquer horário. Então, tipo, estou gravando e vou levar essa gravação até, sei lá, 3h45 da tarde. Perfeito. Então, é isso. Eu consigo colocar aqui. Tem outros compromissos aqui no meio. Então, eu tenho uma reunião, eu tenho que iniciar uma análise, tenho que fazer adaptações. Repare, está tudo aqui dentro do meu calendário. Eu só estou vendo agora o calendário do Notion. No desktop, que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai ver um monte de outras coisas porque eu tenho outros calendários. Não tem muito segredo aqui. Ele é isso. Eu tenho visualizações por dia, então eu posso ver só o meu dia. Tenho visualizações por mês, posso voltar sempre para hoje com facilidade, consigo mudar aqui os meses ou se eu estiver visualizando semana, consigo mudar aqui para visualizar as próximas ou visualizar as semanas anteriores. Repare que ele vai alterando aqui nesse calendário também. Aqui eu consigo adicionar novas contas de calendário quando eu quiser a qualquer momento e eu posso pedir para ativar ou desativar os calendários do Notion. Repare que eu tenho aqui os meus sistemas e inclusive posso adicionar novas bases ou gerenciar o meu espaço de trabalho conectando outros espaços de trabalho. Perceba aqui, posso conectar outras contas do Notion no mesmo calendário. Então se você também trabalha por exemplo com, eu tenho um Notion só para um espaço de trabalho só para a minha vida pessoal, outro espaço de trabalho só para a minha vida profissional, eu consigo fazer isso. Mas é óbvio que tem que fazer isso dentro do mesmo e-mail. Você não vai conseguir conectar, quer dizer, a gente até pode testar mas eu não testei fazer isso com outro e-mail porque eu não uso dois e-mails eu uso e-mails só para facilitar a minha vida. Consigo fechar aqui e consigo clicar aqui fora e fazer algumas outras coisas. Eu vou mostrar essas outras coisas direto no aplicativo do desktop inclusive essas mudanças com o Notion para facilitar a nossa vida. Agora essa é a vista do calendário no desktop. Então você está visualizando aqui o calendário no desktop. Ou seja, aqui já é o meu calendário mesmo. Então você já está vendo aqui por exemplo que eu tenho o horário de almoço. Você viu que eu fiz alterações lá que daqui a pouco a gente vai vendo o Notion acontecendo e aí também você consegue visualizar aqui tranquilamente. E eu tenho os outros eventos que são baseados na minha agenda. No meu Google Agenda. O que eu gostei aqui do Notion Calendar? Além de ter obviamente um visual que particularmente eu gosto bastante. Você já deve ter reparado que eu estou usando a versão white mas ele tem a versão dark. então eu posso alterar a cor do calendário e usar o mesmo comando que eu utilizo no Google Notes no Notion normal. Então lá o Command Shift L já vai fazer essa alteração ou Ctrl Shift L se você estiver usando o Windows. Então eu consigo alterar para tanto versão dark quanto versão white. Se eu clicar fora aqui você vai ver que aparecem algumas outras opções aqui do lado direito. Então eu tenho aqui alguns atalhos como por exemplo o menu de comando que é o Command K ou Ctrl K acredito eu é só você dar uma olhada aí no seu e aí eu tenho algumas opções do que eu posso fazer e a maioria delas mostra aqui também quais são esses atalhos. Então eu quero compartilhar minhas disponibilidades. Não sei se você conhece mas muitas pessoas utilizam o Calendly que é aqui é o Calendly acho que é isso que é um aplicativozinho que se conecta com o seu Google Agenda e aí você coloca alguns horários que você tem disponível e manda essa agenda para um cliente para uma consultoria para uma pessoa marcar isso com você. No Notion Calendar você tem essa opção sem a necessidade de um terceiro aplicativo ou seja eu posso elencar dentro da minha semana quais são os meus horários disponíveis e gerar um link de compartilhamento para outra pessoa. Então eu vou colocar aqui por exemplo eu vou fazer isso daqui a pouco mas eu quero só mostrar outras opções de comando. Primeiro que você pode digitar o comando aqui então eu posso escrever aqui o que eu estou procurando reunião, mostrar, etc. Ou posso pesquisar algum comando e eu também posso descer aqui nessa lista que vai ter uma série de comandos aí eu não vou mostrar um por um eu vou mostrar alguns que eu acho interessante. Primeiro é esse compartilhar disponibilidade que daqui a pouco a gente vai fazer e aí é fácil também você pode só apertar o S no teclado ele já vai te dar essa opção. Outra coisa que eu achei legal é esse reunião com, se eu clico nele por exemplo já aparece para mim os e-mails da minha equipe que está cadastrada aqui então eu posso tipo marcar uma reunião com o Pedro e depois que eu seleciono isso eu posso vir até aqui selecionar o dia e horário em que eu quero fazer essa reunião por exemplo vamos fazer essa reunião aqui no dia 24 às 8 horas e aí eu posso só clicar aqui em enviar invite ou enviar convite sem que eu envie um e-mail para ele então eu posso mandar aqui ele vai receber um e-mail para lá perceba que já gerou um Google Meet para mim então eu posso participar dessa reunião tranquilamente voltando aqui para o comando de cá eu ainda consigo fazer outras coisas então ir para evento selecionado enviar e-mail ao participante porque eu estou selecionando o nosso o nosso evento se eu clicar fora e colocar comando de cá volta para aquele menu inicial e tem algumas outras opções como criar evento ir para uma determinada data voltar para hoje por exemplo que é uma coisa bem interessante bom é isso tem uma série de comandos que eu consigo fazer aqui eu acho que vale super apenas separar uns minutinhos ver quais são os comandos testar eles com mais facilidade no seu próprio Notion aqui do lado direito eu ainda tenho a opção de visualizar outros atalhos apertando simplesmente interrogação então quando eu aperto interrogação ele abre aqui o menu de ajuda e eu consigo pesquisar os atalhos e aí eu tenho essas informações de quais atalhos eu tenho para quem gosta do teclado que nem eu eu acho teclado super produtivo não tem que ficar clicando não tem que ficar indo em determinados lugares levando o mouse até um lugar eu uso um atalho etc cara isso daqui para mim é assim mudança total de como utilizar um calendário no dia a dia para mim é sensacional então para mim vai fazer muita diferença daqui a pouco eu vou mostrar mas ele também cria a opção de você colocar uma barra se você estiver utilizando o Apple Mac ele te dá uma barra de opções lá em cima eu vou clicar se talvez consiga ver uma parte não tenho certeza mas depois eu coloco um print aí na tela como é que funciona essa barra não sei se no Windows tem essa opção tá muito importante eu não tenho Windows aqui para testar mas eu sei que tem isso daí também é muito legal porque você pode ir para o seu evento diretamente por essa barra que a gente tem ali em cima o que mais vamos colocar esse disponibilidades que é uma das coisas que eu acho mais legal então ah eu vou pegar aqui um mês com menos coisas vou pegar terça-feira 20 de fevereiro tem um monte de tarefas como você pode ver são tarefas que não foram colocadas em datas então é uma tarefa que está lá na minha base de dados são tarefas que estão para mim mas que não tem uma data específica ou uma hora específica eu só tenho um range é por isso que você está vendo ali em cima é a minha base de dados tarefa como que eu sei disso? pela cor lembra que eu mudei a cor no outro calendário eu posso vir aqui e trocar a cor então roxo vai ser esse calendário ou posso colocar verde ou posso colocar amarelo que é a cor que eu gosto de usar aqui para tarefas não é minha pergunta eu gosto bom, se eu apertar o S no teclado ele me dá aqui umas opções então, ah eu vou mandar a minha agenda para o meu cliente por exemplo, né vamos colocar aqui hoje depois eu vou arrastar aqui para as próximas semanas vou pegar aqui a semana entre segunda e sexta-feira dia nove aliás, essa opção de mostrar a semana se eu quero que vá de sexta a domingo eu consigo fazer lá as configurações daqui a pouco eu posso mostrar também bom, vamos lá aí eu vou colocar aqui nessa semana aqui quinta, sexta segunda, dia 12 então eu quero colocar que eu tenha disponibilidade para esse cliente 10 horas às 11 horas depois das 14, 15 alguma coisa, né até mais ou menos umas 18 horas e aí percebe que aqui do lado direito ele cria até uma mensagem 30 minutos durante algumas dessas opções no fuso aliás, esses 30 minutos estão aqui eu posso aumentar, né posso colocar 45 minutos ou colocar que são reuniões que essa pessoa pode fazer de uma hora então eu posso vir aqui colocar uma hora de reunião então eu vou colocar aqui que eu também tenho disponibilidade aqui na quinta-feira e tenho disponibilidade aqui até mais ou menos 17, alguma coisa aí percebe que ele gera um link aqui para mim, ó quando eu clico nesse link, né quando eu abro esse link ele vai me dar uma opção de agendamento com o meu cliente eu não preciso de outra coisa e eu posso inclusive, né vou clicar aqui em criar eu posso inclusive, ó ele copiou para mim e se eu colar essa informação vou abrir aqui uma página do Notion porque se eu colar essa informação em algum lugar vou abrir vou colar aqui mesmo só para a gente ver ele vai trazer a mensagem uma hora durante algumas dessas opções no fuso tudo em BRT funciona para você terça, 13 horas das 10h a meio-dia ou 14h30 às 18h, 15h não sei o que lá não sei o que lá e aí em vez da pessoa me responder ela pode clicar no link e ela vai abrir aqui para nós essa opção onde ela consegue marcar um horário 10h ou ela pode marcar um horário às 11h ela coloca o e-mail dela ou ela pode colocar às 15h ou escolher aqui a data do dia 15 repara como isso daqui para mim é talvez uma das melhores coisas o Google Agenda já tem essa opção inclusive eu utilizo bastante para quem tem o Google Workspace eu não sei se no Google Agenda gratuito tem claro, obviamente que ao fazer isso eu vou ter que fazer essa agenda ao longo da semana do mês mas eu posso fazer uma vez por mês todos os horários que eu tenho disponível e revisar isso semanalmente que é o que eu já faço hoje no Google Agenda depois que eu faço isso daqui eu posso clicar em editar o próprio que eu já criei nessa disponibilidade porque ele gerou um link padrão e aí manter no mesmo link eu posso vir aqui e colocar abriu aqui vagou aqui vagou aqui e aí ele vai gerar outras informações se eu clicar novamente no link aliás eu preciso salvar primeiro é muito importante que a gente consiga concluir e agora sim se eu clicar no link ele vai me dar essas outras opções de horário então dia 12 dia 13 dia 15 dia 16 com outros horários para quem trabalha com atendimento ao cliente para quem trabalha direto com o cliente até para compromissos sociais mais específicos isso daqui é uma grande diferença vai fazer uma grande diferença no dia a dia voltando para o calendário aqui eu tenho essas opções inclusive né então eu posso fazer aqui trocar os horários também colocar mais horários de reuniões né ah das 11 a meio dia 15 é uma reunião de uma hora e 15 ou posso colocar aqui por exemplo a gente vai ter aqui a reunião de uma hora e 15 não né eu tenho uma hora e 15 de disponibilidade duas horas aqui posso copiar esse trecho aqui em cima vai ser ótimo para times de atendimento ou posso clicar aqui em copiar trecho copiar link de atendimento ou excluir e aí ele tira todas essas disponibilidades e aí facilitou bastante a minha vida vamos voltar aqui para o hoje aqui ele está me dando de novo né porque eu ainda estou nesse comando snippet de agendamento certo posso convidar pessoas amigo ou colega de equipe então posso trazer o e-mail aqui da pessoa e fazer o convite para ela você vê que eu já tenho alguns convidados né ele aparece e posso buscar pessoas com quem eu já tinha feito reuniões mais recentes ou posso simplesmente colocar aqui um nome né e ele vai me dar algumas opções de reuniões com quem eu já fiz e isso ele está puxando do meu Google Agenda então se você já fez reuniões com várias pessoas no Google Agenda você consegue trazer essas pessoas para cá simplesmente colocando ali encontrar com e colocando o nome dessa pessoa então ah vou encontrar com é o Elias né então vou colocar aqui o nome e colocar o e-mail do Elias bom vamos lá em configurações né eu quero voltar lá nas configurações para mostrar algumas coisas para você então ah eu quero visualizar finais de semana né calendário geral posso clicar aqui em finais de semana agora aparece domingo e sábado para mim também quando que começa a semana se você é do tipo que a semana começa na segunda você pode alterar a semana para segunda-feira eu sou do tipo que começa no domingo então ele vai alterar aqui do lado né se eu colocar segunda-feira ele vai mostrar aqui um pouco diferente a semana para mim é de domingo tá existe essas diferenças quero que mostre o número da semana posso colocar vai aparecer os números da semana também aqui do lado navegação do calendário pressão NT para vá para hoje ou a linha vista para hoje né tem essas possibilidades também reuniões mostrar a próxima reunião no painel de contexto a cada 4 horas antes da reunião então ele vai mostrando aqui as reuniões que eu tenho no painel de contexto que são os painéis que a gente tem ali os horários local você também pode colocar aqui Google Maps ou Apple Maps né no caso do Apple se eu vou utilizar o tema alto conforme o meu próprio sistema modo escuro ou modo claro vou colocar aqui alto porque agora a gente começa a utilizar tem aqui as opções de notificações então ele obviamente vai pedir preferências do seu sistema né então você tem que abrir aí e setar certinho né configurar certinho lembretes de evento padrão então você pode colocar aqui também os lembretes de notificações conforme já está no Google Agenda notificações da próxima reunião então ah eu quero que ele me notifique por exemplo 5 minutos antes da próxima reunião e eu posso escolher qual é o som que eu vou utilizar se vai ser clique bleep etc barra de menu então eu posso colocar o calendário para ele aparecer lá no Apple ou não né o print que eu tinha mencionado que vai ficar aí calendário é incluir os eventos né dos próximos 3 dias também posso escolher isso título do evento e hora do evento então também consigo colocar vou colocar aqui para ele mostrar o calendário de 24 horas porque eu também não gosto de calendário de PM AM eu acho isso uma confusão é 1 até 23 24 horas né aqui tem os atalhos que você pode alterar né então você pode simplesmente colocar outros atalhos se fizer mais sentido e as integrações que eu já tinha mostrado conferência e Notion que eu também já tinha mostrado para vocês aqui você vai ver que tem tarefas e tem aqui o meu fluxo de caixa mas agora eu quero te mostrar no Notion como que fica ó eu tenho aqui essa agenda da semana que é a minha agenda pessoal né de tarefas repare que essa agenda ela tem uma série de filtros né então ela não é completa ela não é descartada e ela tem que conter o Sebastian então quando eu clico aqui em abrir no Notion Calendar ele vai colocar essa opção aqui vamos colocar lá vamos entrar lá é eu tenho aqui essa tarefa vou colocar abrir no Notion Calendar ele vai trazer aqui ó ele vai mostrar o nome da minha visualização que é essa semana certo ele vai mostrar aqui para mim e você vai ver que ele já está mostrando as mesmas tarefas porque são os filtros que eu já tinha setado numa outra visualização vou trocar aqui né e vou colocar para visualizar para nós e aí olha só tem aqui o calendário né com outra cor o que que acontece qualquer visualização de calendário eu consigo trazer para cá e também consigo excluir vou remover esse calendário a gente vai voltar lá no Notion e agora eu quero um calendário só de projetos então eu vou vir aqui na minha página de projetos tá vou abrir aqui minha página de projetos e vou criar uma visualização de calendário né já tem aqui ó uma visualização de calendário filtrados por linha do tempo só que eu quero vou criar uma visualização nova essa aqui tá ótima linha do tempo dos Baltazar então são todos os projetos Baltazar só os projetos da empresa então Notion Sampa atualizações do painel financeiro Notion Creators 2.0 dando spoilers aqui né abrir no Notion Calendar quando eu faço isso ele vai trazer o calendário para cá né então ele trouxe o calendário para cá e aí ele colocou uma corzinha ali para nós vou colocar aqui uma outra cor né vou trocar aqui com o botão direito vou colocar verde então verde são projetos repara que como não tem horário nesse agendamento né ele não tem vou colocar mostrar apenas esse para a gente ver como ele não tem horário específico ele vai mostrar aqui em cima nessa barra para nós mas se eu for rodando aqui o calendário ele vai mostrando outras opções né então consigo abrir aqui e se eu clicar em abrir no Notion ele vai me redirecionar que ele vai vir para o navegador depois ele vai abrir o aplicativo da desktop numa segunda página e aí eu consigo ver exatamente a página com tudo que tem é incluso nela porque é uma página no Notion tradicionalmente então eu consigo ver tudo que tem lá e é isso ah não quero mais visualizar esse calendário quero visualizar este e este pronto também consigo fazer isso e apertando T no teclado eu volto aqui para a nossa vista de hoje não tem segredos é basicamente isso depois que você conectou qualquer visualização de calendário vai aparecer essa opção de Notion Calendar Pontos importantes tudo que tiver dentro do filtro vai funcionar lá contra se você não consegue fazer alterações desses filtros através do Notion Calendar via de regra se você precisar de um calendário específico para ver as tarefas da sua equipe você pode criar um calendário só das tarefas da sua equipe eu tenho aqui as tarefas de Sprints e aí eu tenho aqui as tarefas com datas bonitinho vamos colocar que eu quero visualizar essa sprint vou duplicar aqui mas vou alterar o layout dela para calendário a partir do momento que eu mudo esse layout para calendário já tem uma série de filtros aqui certo uma série de filtros que estão aqui da forma como eu estou vendo isso daqui agora se eu clicar em abrir no Notion Calendar ele vai gerar um calendário para mim com essas informações então está aqui o calendário tarefas está mostrando ali em cima alguns tem horários porque são as minhas tarefas outros não tem mas agora eu consigo acompanhar a agenda da semana da equipe e se eu precisar ver alguma coisa apresentação eu consigo clicar em abrir no Notion e ele vai abrir ali para mim também vou voltar aqui para o meu tarefas e para os meus agendas contatos fases da lua e feriados e vou remover essa daqui com muita facilidade removiu excluiu não ele só saiu do Notion Calendar não preciso me preocupar com isso mais eu tentei ser o mais resumido possível ao apresentar com algumas funcionalidades mas não tem segredo ele é super mega master plaster hiper ultra simples isso não foi suficiente se tiver mais alguma adjetiva ele é bastante simples não esquece antes da gente finalizar de curtir o vídeo de se inscrever no canal porque é importante para mim o seu like é importante se você quiser deslicar também deslike aí acabei de criar um verbo novo dislike não tem problema mas coloca engaja faz um comentário faça uma pergunta seus próximos próximos vídeos podem ser referentes a isso eu posso tirar outras dúvidas sobre o que é possível o que não é ou fazer vídeos ou até fazer outras coisas e se você não me acompanha em outras redes sociais eu estou no instagram como omagodonotion é só você me seguir lá e também no tiktok como sebastião baltazar acho que com dois r's no final não tenho certeza vai ficar aí o link é na descrição entre milhares de outros lugares a gente tem newsletter a gente tem site a gente tem templates a gente tem blog também agora a gente tem blog eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo bom voltando aqui então para a gente finalizar o notion calendar ele substitui o google agenda na minha opinião sim para a maioria dos casos você faz suas configurações no google agenda conforme você já utiliza e traz para cá esses eventos aqui que a gente está vendo em roxinho são eventos do google agenda e funcionam super bem aqui para mim vão funcionar muito bem todos os meus eventos marcações vão aparecer as corzinhas que eu coloquei lá também vão aparecer aqui para nós tranquilamente e isso para mim é sensacional porque agora eu consigo visualizar no único calendário o que eu tenho realmente para fazer então as minhas tarefas antes parecia que eu tinha mais espaço vazio mas observa que as minhas tarefas elas estão intercaladas com o meu agendamento então eu consigo ir mexendo conforme as necessidades vão aparecendo então eu consigo fazer isso tranquilamente assim como eu consigo fazer uma alteração se eu alterar isso daqui por exemplo para mais tarde colocar isso como 1345 ele vai replicar essa informação lá no notion então se eu for lá no notion na minha página pessoal por exemplo vamos entrar aqui na minha página pessoal e vamos lá ver como ficou o meu calendário da semana que eu tenho um calendário com as informações da semana aí você está vendo já uma versão nova da minha página individual está bem bonitinha essa página me digam se vocês querem um tour depois vou excluir isso daqui que a gente tinha colocado e olha só 1145 1345 e está aqui tudo bonitinho tudo certinho sem me preocupar se eu fizer a alteração aqui eu consigo alterar lá tranquilamente se você alterar o horário aqui ele vai alterar lá também eu particularmente estou empolgado talvez dê para anotar aí pela minha velocidade no vídeo parece que eu falei em 1.5 talvez tenha ficado um pouco longo provavelmente porque os vídeos que a gente traz quando são tutoriais são um pouco mais longos eu espero que você tenha gostado não esquece de se inscrever no nosso canal e me seguir nas outras redes sociais deixa o like e os seus comentários e dúvidas e afins e me diz se você vai utilizar como você vai utilizar se você gostou dessa novidade se você não curtiu para que a gente possa efetivamente trocar essas ideias se você quiser conversar ainda mais comigo entra na comunidade NotionSamp os links estão na descrição e lá dentro da comunidade a gente consegue conversar ainda mais bom, espero você no próximo vídeo e até lá e aí Obrigado.